Atenção, o vídeo a seguir apresenta fatos polêmicos sobre emagrecimento. Se você já rezou para todos os santos possíveis, já tentou a dieta da lua e não aguenta mais comer barrinha de cereal, assista a esse vídeo até o fim. A sua saúde e a balança agradecem. E se eu te dissesse que a culpa por estar acima do peso, gordinho ou gordinha, não é sua, mas sim da recomendação daquilo que te disseram a vida inteira sobre acúmulo de gordura, sobre emagrecimento. Esse vídeo aqui vai dar o que falar, então já deixa um like aqui, que eu e o Possebinho vamos receber algumas pedradas hoje aqui. Então deixa um like, se inscreve já no canal, já deixa um comentário, já compartilha esse vídeo, já marca aquela sua amiga dizendo, olha só a teoria aqui do porquê que a gente engorda. Então vamos lá. Bom, qual que é a crença que nos sempre falaram, né, pra gente aumentar gordura ou pra emagrecer? Então a crença pra aumentar gordura é a seguinte, o que faz você se tornar uma pessoa gorda, uma pessoa acima do peso, é o excesso de comida. Isso foi o que você sempre ouviu e o que eu também sempre ouvi. Só que eu gravei um vídeo um tempo atrás falando do significado das 20 calorias. Tu lembra, Possebinho? Lembro. Ó, o Possebinho fala. Então nesse vídeo eu explico o significado das 20 calorias e eu vou elucidar ele pra você aqui também. Olha só, se você ingerir 20 calorias a mais por dia ao longo de 25 anos, quando bater esses 25 anos você vai estar com 25 quilos a mais. Isto por quê? Pra você aumentar 1 quilo de gordura, você tem que ingerir 7.200 a 7.700 calorias a mais. Então se você colocar aí no papel, quer ver, editor? Vamos deixar o processo um pouco mais simples aqui pra o pessoal entender. Eu estou sentindo uma treta! Então vamos supor que eu coma 20 calorias a mais todo dia. 20 calorias a mais vezes 365 dias vai dar em torno algo de 7.200 calorias. Então significa que no prazo de um ano, aqui, você ingeriu 7.200 calorias a mais, significa que você ganhou 1 quilo de peso, 1 quilo corporal. E aí ao prazo de 25 anos você tem 25 quilos. E sabe o que significa 20 calorias? Significa, ó, tá vendo aqui esse hambúrguer, ou esse hambúrguer do Mac? Coloca aqui, editor. É aquele ditado! Vamos fazer o quê? Significa 1 quinto de pedaço desse hambúrguer. Então significa que pra você não aumentar 25 quilos no prazo de 25 anos, é só você deixar de comer 1 quinto de McDonald's. Agora, faz sentido isso? Bom, a gente vê que essa lógica matemática realmente não funciona no corpo humano. E eu acho que você já deve ter passado por isso. Você deve ter ido pra academia, você deve ter feito dieta, academia, dieta, feito centenas de minutos de horas de exercício, comido pouco, perdido 1, 2 quilos e depois entrado em efeito platô, não perdido mais. E depois ainda recuperado. Recuperado o peso perdido ou ainda até ganhado mais. Já aconteceu isso contigo? Então, essa crença, né? A recomendação, faça muito exercício, queime muitas calorias, coma pouco, coma pouco pra você ficar com déficit calórico e perder gordura. Ela não funciona no corpo humano e é por causa da recomendação que você se encontra acima do peso, que você se encontra, de repente, gordinho ou gordinha. Então, a culpa não é sua. Você tá seguindo uma recomendação que é dita desde 1900. Quando um pesquisador, um especialista em diabetes, um alemão, falou que a relação do porquê a gente aumenta gordura é porque quanto mais a gente come e menos a gente gasta, mais a gente ganha gordura. Então, plantou-se na cabeça de que, cara, se você quer emagrecer, tem que gastar mais calorias e comer menos. Não, nada a ver, irmão. Mas você sabe, de repente, já passou por isso na prática e viu que não funciona. Eu vi, desde 2006, trabalhando na academia, que essa conta não fechava. Eu vi os alunos cinco, seis vezes por semana fazendo exercício, uma hora e meia comendo pouco, comendo barrinha de cereal, de lanche e não emagrecendo. Então, agora, o que eu quero dizer pra você? O que engorda não é o excesso de comida. O que engorda não é a quantidade de comida, mas sim a qualidade. E eu não vou falar, entrar em detalhes aqui, porque senão esse vídeo vai demorar duas horas. Mas é a qualidade da comida e o que você tem que cuidar. Eu vou falar só de um hormônio. Eu já devo ter falado nisso em algum outro vídeo, mas cuide da sua insulina. E o que libera a insulina é o quê? Anota ali, anota aqui. Carboidrato. Esses carboidratos refinados, pão, massas, enfim, eles elevam a glicose no sangue e elevam a insulina. E quanto mais insulina você tem circulando na sua corrente sanguínea, mais difícil é de você perder gordura. Então, essa é uma explicação bioquímica, é uma explicação matemática de quanto mais calorias você ingere, mais você vai engordar. Tanto que tem dietas com 3.000 calorias que emagrecem, 2.500, 3.000 calorias, que emagrecem mais que dietas de 1.200 calorias. Tem vários estudos mostrando isso. Então, o que importa não é a quantidade de comida, mas sim a qualidade. E aí eu quero deixar só uma recomendação para você. E não vai importar também, outro ponto, como eu falei anteriormente, não vai importar quanto tempo de exercício você faz. E agora, minha recomendação para você é a seguinte. Invista o mínimo de tempo fazendo exercício físico. Porque eu sei, através de toda a teoria que eu estudo sobre emagrecimento e no campo de batalha, né, de tantos alunos transformados através do Q48, eu sei. Nossa, esse vídeo está meio sério até hoje. Mas eu sei que não é quanto mais exercício você fizer, mais você vai emagrecer. Eu sei, não é quanto mais calorias você gastar, mais você vai emagrecer. Então, a minha recomendação, editor, coloca aqui, invista o mínimo de tempo fazendo exercício. E é por isso que o exercício Q48, por exemplo, o HIIT, o treinamento intervalado de alta densidade, não tem por objetivo elevar o seu gasto calórico. Ah, as pessoas me perguntam, quanto quema o Q48? Não interessa. O que interessa é a alteração bioquímica dentro do seu corpo. É a alteração que acontece após o treinamento, o seu corpo utilizando mais gordura no momento de repouso. É uma alteração bioquímica, não é uma fórmula matemática. E se você ficar preso à fórmula matemática, você não vai emagrecer. Você vai ficar sempre perdendo 1, 2 quilos, ganhando 5, 1, 2 quilos, ganhando 6. Então, a minha recomendação é, esqueça essa recomendação de que quanto mais comida me engorda. Não, o corpo não funciona dessa maneira matemática. 1 mais 1, anota essa, nunca vai ser 2 para o corpo humano. Então, a minha recomendação nesse vídeo para você, a culpa não é sua, a culpa é da recomendação. E é por isso que eu estou lutando aqui, com tantos vídeos ensinando você qual é a recomendação correta para emagrecer depois de ter estudado centenas de milhares de anos e de ter aplicado centenas de milhares de alunos no campo da prática, no campo de batalha. Então, a minha recomendação é que invista o mínimo de tempo fazendo exercício. E você pode fazer o Q48, procura aqui no YouTube, tem vários vídeos de 5 minutos. E se você quiser dar um passo maior, um passo mais eficaz para o seu emagrecimento, tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo, um link aqui no meio, um link aqui dentro das roupas, não, aqui não tem link. Então é isso, se você gostou, deixa um comentário, se você não gostou, deixa um comentário, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. E se você achou isso muito interessante, marca aquele seu amigo. João, olha só que massa, cara, a culpa não é nossa, a culpa é da recomendação. E agora, o que a gente pode fazer com isso? Anota aí, tá? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. E agora, Possebinho, cadê o Possebinho? Possebinho, vem aqui dar tchau pelo menos, né? Tchau, Sonia!